E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bomberman Hero do Nintendo 64. Eu tô aqui no começo aqui da área 1 pelo seguinte, vocês não perceberam em dois últimos episódios que teve, mas eu pulei uma fase, que é essa fase final aqui da área 1, a Emerald Tube. Vamos começar por ela então aqui na nossa jogatina de hoje. Talvez seja uma coisa meio inconsciente, né? Já vai começar com equipamento novo. Pulei ela por alguma razão, olha só o que nós vamos pilotar hoje. Bomberman Slider. Deixar a ceninha já que é a primeira vez que aparece esse equipamento, né? E vamos ver se eu não faço besteira também, né? Antes de mais nada, eu já vou pedindo aí a sua ajuda com a nossa pequena meta de 40 likes aí. Se puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Os likes é o que dão impulso aos vídeos do canal e permitem que eu traga um conteúdo de melhor qualidade. Então a sua ajuda, ela é indispensável. Então tá, né galera? Explicando aqui rapidamente pra vocês, o A pula e o B ataca. Não se preocupem muito em ficar atacando os carinhas. Vou mostrar aqui, ó. O ataque é só essa giradinha aqui, ridícula. E não resolve muito, ó. Você vê que às vezes o ataque acaba antes do tempo. Você só se estrepa fazendo essas macacadas. Então, foco aqui nos pontos, principalmente nos objetos que dão muito ponto. Porque matar os carinhas realmente não vai ser de muita ajuda, na verdade. Então tá, vamos passar aqui pro lado de... Isso, tu burro. Geralmente esse tipo de fase tem um total muito alto de pontos, tá? E tomara que vocês não estejam percebendo muita queda aqui de velocidade do jogo. Porque realmente, pessoal, é bem complicado. Ó, perdi dois bagulhos aqui importantes, hein? Esse tipo de fase aqui é muita merda na tela. E vocês sabem que eu tô com o computador um pouco mais fraco também, né? Acabando essa fase aqui, acho que eu até vou fazer uma pausa na gravação pra ver se deu certo ou não deu. Caraca, 7 mil, que absurdo. Tá, 7 mil e 500 que é o total, né? Vamos... Tentando aqui mais uma vez, né? Opa, opa. Opa, lente, patience, beleza. Acertou aqui, não tem problema não, querido. 7 mil. São 7 mil. Temos chance, temos chance. Vamos por esse lado aqui, ó. Aê! Vai, desgrama. 8 mil. Que beleza. Caraca, que desgraça. Por isso que eu deixei essa fase pra trás. Foi sem querer, mas foi um ato assim, inconsciente. Vamos pra Dark Maze, então. Ok, começou essas fases aqui, que são um pouquinho mais complexas. Vocês estão vendo um item ali bem longe, né? Aquilo ali é o que eu chamo de Bomba de Sabão em Pó. É claro que não é isso, tá? É uma bomba de sal feita especificamente pra um certo tipo de inimigo pilantra que tem aqui nessa fase, tá? Mas o negócio é o seguinte, vamos indo com toda a calma do mundo aqui, pra gente não cair. Matar o Barril Man aqui, ó. O Barril Man. Pô, qual é? Qual é? E vamos seguindo aqui, ó. E só ali, ó. Tá ali. Aquele inimigo ali do fundo que vocês estão vendo ali, ó. É o responsável aqui pelo uso das Bombas de Sal. Puxando de Bomba de Sabão em Pó e vou continuar chamando assim, gostem vocês ou não. O segredo aqui dessa fase é você pegar e destruir tudo que é de bomba antes de você pegar a Bomba de Sal. Então, basta pular por cima desses inimigos, né? Pra ir agariando aqui os pontos totais. Sai fora. Ah, seu bonitão. Você tá achando que você vai me pegar? Não vai, não. Miojo hoje, não. Qual é o menu de hoje? Miojo. Ei. Miojo hoje, não. Pronto. Vamos passar pra cá. Aqui tem o dado de criança. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Eu já me meti em muita encrenca aqui nesse jogo por sair catando esses itens logo de cara. Eu não me lembro se ele dá ponto. Mas, uma vez que você pega essa bomba, você não atira mais bombas comum. Então, ah, o carinha não desce a ladeira. Se deu mal. Tá bom. Olha ali, ó. Temos uma pequena Dock Bomb ali. Já vai ajudar em nossa causa. Isso. Sobe aí. Que isso? Que isso? Aí, ó. Tá vendo o que que tem escondido por acá, ó? Por isso que tem que vir certinho aqui primeiro, ó. Tá vendo? Tem coisas aí que não daria pra quebrar. A bomba de sabão não quebra caixa. Então, é por esse motivo que tem que ir pegar tudo primeiro e depois ir fazendo a limpa. É meio demorado, é meio chato, mas é por uma boa causa, tá? Aqui eu já não me lembro o total, já que é a primeira vez que eu tô jogando nessa fase. Desde que começou a nossa jogatina. Não é que nem a outra fase que eu joguei 500 vezes. Vamos seguir daí, vai. Vamos lá. Agora vai ficando mais legal. Tá, tem um carinha ali, tem outra coisa ali, não tem, né? Então, já dá pra pegar essa bomba aqui e começar a limpar. Ó, dá 50 pontos, é útil. Olha que interessante o efeito dela. Ó, e aí mata as carinhas, né? O tamanho da explosão também é aquele mesmo esquema, né? Depende de quantos foguinhos você tem, né? Morreu. É muito interessante isso aqui. Isso. Morre aí, não venha não. Não venha de historinha. Tá, aqui a gente pode tentar voltar, não? É, vamos tentar voltar pra lá. Eu não lembro se aqui tinha carinha desse tipo, mas... É bom dar uma investigada. Acho que deve ter pra cá, né? Tem, olha aí, deve ter dois, não? Muito cuidado pra não cair e perder todo o progresso. E nem tem a gente atacar os carinhas assim à distância, hein? Você pode apertar pra frente sem querer e se matar. Então aqui é uma verdadeira operação aqui e tática, né? Eu gosto de fases táticas, mas a parada é que eu quase morri agora, que eu até perdi a fala. Caraca, Bomberman, como é que você me faz uma palhaçada dessa, cara? É nesses momentos que você descobre se você é cardíaco, entendeu? Nossa, cara. Que absurdo. Quase que eu me dei mal. Essa bomba aqui, ela não mata outros inimigos, só mata aqueles ali. Eu não lembro se eu já falei isso, mas... É sempre importante repetir. E eu também peço um desconto aí pra galera, porque eu... Ô, desgraça. Tô gravando aqui duas horas da manhã. Não está fácil pra ninguém. As pessoas acham que é fácil, é só ligar e gravar? Não, né? Duas horas da manhã que você fica acordado. Num pós-live também, né? Vamos datar o vídeo? Vamos datar o vídeo. Estou gravando aqui pós-live de Pokémon. Pois é. Ah, mas a live não acabou uma hora da manhã. É, mas é até configurar tudo. Como é que fica? Tem que checar se tá tudo ok. Ainda mais agora com um computador diferente. Precisamos ter a certeza de que a qualidade será mantida. Beleza, beleza. Olha aí. Vamos descer aqui, ó. É. Pô, sério mesmo? Acho que é 3.500 o total, hein? O negócio tá me deixando com... Ah, tem dois ali. Tem dois. É isso mesmo. Tá, beleza. Agora é só dar o pulo certinho e não fazer cagada. E aí a gente passa. Opa. Aê, passamos. Conseguimos. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Nós vamos ter um mestre aqui nessa fase. Que vai ser meio tenso. Mad Coaster. Eita, mais uma fasezinha chata. Essa aqui também tem uma bomba de sabão e pó. Aqui é uma fase daquelas demoradas, tá? Dessas fases com milhões e milhões de plataformas, né? Tá, vamos matar esses carinhas aqui, ó. Isso aqui é perigoso. Aê. Toma. Pô, desgraça. Que história é essa? Não, não. Aê. Nossa, quase... Quase faço cagada. Uma sombra bizarra ali, ó. Tá bom, né? Eu vi isso. Muito cuidado pra não morrer e estragar tudo. Vocês viram que esse Bomberman, ele é meio mão de sabão, né? E ali também, ó. Olha ali a sacanagem ali em cima, ó. Aquilo ali é sacanagem, ó. Sacanagem. O cara me pega... Sobe. É que eu não tô usando o analógico. Vou ligar o analógico mesmo defeituoso. Tá sendo... Tá sendo uma merda jogar isso aqui sem analógico. Sejamos bem claros com os termos, né? Tá sendo uma bosta. Tá, ali tá a bomba, né? Então, como tem a bomba daquele lado, a gente sobe por esse outro lado. Isso. Opa, opa. É verdade. Só pular por cima aqui do camarada. Isso. Olha aí que coisa linda. Pra fazer basicamente isso. Você sobe o nível, cata os itens, mata os inimigos. Sobe outro nível, cata os itens, mata os inimigos. Pulei ali em cima da hora, hein? Em cima da hora. Nossa, a fase acaba sendo meio longa por isso, né? Aqui tem aquela velha pegadinha, né? Você destrói a caixa antes de pegar o item e você não consegue pegar mais, né? Os caras adoram fazer essa picaretagem. Não tem se tem item dentro desse negócio. Não, não tem. Caixa é tão pilantra que não tem nem item. Tá bom, né? Tá, vamos matar este animalete aqui. Eu sei que tem mais coisas aqui nesse segundo andar. Então, eu vou primeiro andar por aqui. Matar esses carinhas. Por quê, né? Porque se... E depois eu volto na carona e mato os carinhas do sabão. Certo. Toma muito cuidado pra não perder aqui as paradas, né? Apesar de que eu vou voltar. Senso de perspectiva completamente nulo aqui nesse negócio, né? Não tem problema. Tomei aqui um dano. A live foi bem divertida, então eu tô bem, paz e amor. Não estou ligando para tomar um dano na lata. Sai daí, desgraça. É isso aí. Só voltar. Não pulem daqui pros cantos ali. Porque há uma grande probabilidade de vocês se ferrarem. É um governo olhando pros lados. Que legal. Isso. Aprecio o passeio. Claro que o passeio eu vou acelerar, né? A gente ganha um pouquinho mais de tempo de vídeo. Ai, ai. Eu não tô me arriscando muito pulando não. Porque é meio chato, né? Ficar refazendo a mesma fase diversas vezes. Eu achei que eu ia morrer agora por algum motivo que eu desconheço. Mas você sabe quando você sente a sensação de perigo? Perigo! Perigo! Ouviu bem? Per- Ri- Go! É complicado. Porque a chance de cair é muito alta. Tá bom. Bomba de sabão. Vai! Não matou ninguém. Então tá. Vou dar aqui mais umas duas quadras. Querido, é pra ela atirar pra frente, não pra baixo. Não matou ninguém. Mais umas duas quadras. Caraca, não tá matando nada, não? Que história é essa? Tem mais inimigo pra cagar todo o lugar? Ah! Agora sim! Pô, que palhaçada é essa? Deve ser quatro mil total aqui desse negócio. Dá pra gente correr atrás da bomba. Dá pra enxergar o caminho. Caraca, dá uma agoninha andar nessas beiradas. Não gosto disso, não. Não gostei. Toma na manha. Que beleza. Ah, eu tenho que esperar agora a carona voltar, né? Fazer o quê? Mais um trecho da gravação cortado. Duas horas depois. Duas horas depois. Tá bom. Chegou, né? Vamos lá. Legal que ela só faz barulho quando eu tô em cima, né? Enquanto isso, vamos distribuindo aqui, ó. Limpando aqui o ambiente. Sabão em pó aqui pra galera. Sabão em pó. Seis horas e meia depois. Então tá, né? Chatinho de novo esse trecho. Passamos. Move Stone. Essa fase aqui eu já sei qual que é. Essa é interessante, né? Nosso amigo aqui fala pra gente puxar as quatro pés. Pedras nas marcas, né? Pra seguir aqui pro teleporte, né? Aliás, pra ativar o teleporte. Aqui tá cheio desses carinhas aqui teleguiados, desgraçados, né? E tem itens que dá pra gente pegar utilizando as pedras aqui de apoio. Então vamos fazer essa fase aqui por níveis, né? Pra não ter nenhum tipo de problema. Se tem mais alguém aqui pra eu matar e pegar coisas. Me senti agora um bônus da vida. Vamos lá. Isso Tá, beleza Acabei de falar que ia fazer por níveis e já tava indo lá pro outro lado Só a anta mesmo, né? Vamos lá Interessante aqui dessa fase é que pras peças não ficarem presas Eles deixaram uma beirada aqui E essa beirada é pequenininha Então significa que se você subir em cima desse meio bloco, né? Falando em linguagem Minecraft Esse meio bloco aqui te permite empurrar a pedra que ficar no canto Estourada ali, né? Estourada não, né? Presa, né? No caso Estranho, empurrei agora e não funcionou Aí, duas Engraçado que parece que tem mais de quatro símbolos, né? Tem dois símbolos aqui O que é isso? Não manjei É claro que eu vou empurrar nesse, né? Ah, que safado Esse é um símbolo falso Olha isso, cara Oxe Ó Esse é um problema que não é só em jogo antigo que acontece, hein? Em jogo moderno acontece muito Vamos só alinhar aqui na parede Meio chatinho Antes do chefe ter umas fases assim Paradas e... Nossa É porque pensam bem Vocês estão vindo de uma longa jogatina Em que vocês já enfrentaram muita coisa E... Chegar assim Em fases desse tipo, cara É muito... É essa altura do campeonato Muito chato Mas faz parte No próximo mapa a gente vai ter umas fases bem legais Legal, os caras colocaram um buraco fake ali, né? Tá bom Pera aí Ah tá, todas as adocs Pausei só pra ver as adocs bobs Todas as adocs já foram pegas, já Então... Estamos tranquilos nesse mapa Eita, nós Vamos nessa É isso aí, ó Funcionou Igual o teleporte do Nitrous Agora é o chefe, gente Eita Pô Versus Bolban Chega bem, né? Seninha? Uh, eu odeio esse chefe Eu entendi O cara tava de frente pra mim O cara não me viu O cara foi petrificado Caramba, coitado do IMCA Ok Ok Ó Tá certo, né? Hehehe E a princesa fica com cara de pastel Então tá, né galera? Enfrentando leionzitos aqui pela segunda vez Primeira vez Eu não atingi o total de points Pontos fracos Cabeça e a cauda Se você jogar na direção do saco dele Aqui você consegue também Atingi-lo Mas tem que ser certeiro Ou você acerta a cauda Ou você joga no saco De uma maneira que Acerte ali em cheio Senão a parada não funciona Ó, e acontece isso Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tomei dois danos aqui de besteira São sete mil total aqui De pontos que preciso E ele vem pra cima Essa desgraça Isso é que é uma merda Isso vocês vão ter Problemas aqui Entendeu? Morreu Sete cem desgrama Filmar a ceninha, né? Faz barulho de item Quando o cara volta ao normal Tá bom, né? Nitros levou a princesa Como é que você sabe Que o nitros levou a princesa Pra estrelas amazônicas Se você estava Petrificado Agora sim Aê, tem bônus Opa, opa, opa Palhaçada essa Esse bônus Sempre que essa mecânica Sempre eles apresentam Alguma mecânica Que tem no game Isso é interessante Só que caiu do bônus Também é um abraço, né? Pega aqui Pega Qual é? Vai pegar não? Beleza Dá pra catar uns itenzinhos aqui Maneiros Vamos lá Tá bom Vamos passar pra cá E pular pra cá, né? Porque aqui a parada Ela é meio que ao contrário Tá bom Perfeito Vamos jogar agora No planeta Amazônia Na primeira fase Do planeta Amazônia Tá aí, né? Selva.png Amazônia Tem vários lugares altos Interessante O cara ainda tá com a mania Do IMC Existem luz Por aqui Olha aí O que nós vamos pilotar Que maneiro Então tá, né, pessoal? Vamos jogando aqui Pela segunda vez Nessa fase Ai, caramba O pessoal disse que Por um lado Alguns dizem que gostam De ver, né? A dificuldade Pra se passar das fases Por outros Eu sei que outras pessoas Não gostam Então Sejamos democráticos Democráticos, né? Democraticamente Algumas vezes A gente coloca Algumas vezes Não, né? Tá, peraí, né? Vamos pegar aqui O negócio direito Aê, obrigado Pô, que maldição Cinco mil pontos O que que eu esqueci? Droga Isso, burro Será que foi essa parte De repente? Essa parte aqui Eu não lembro de ter passado Não, hein? Ah, não Passei, passei Passei sim Bom, já sei Com quanto que eu tenho Que sair daqui, né? Então quer dizer que Menos que isso Será inaceitável Pular nesses cogumelos Aqui é meio chato Cogumelo bizarro, né? O cogumelo flutuante Aqui, maluco Sólido, né? Vamos lá Amigas Beleza Beleza, beleza Cento e oitenta Logo a gente tá ganhando Mais um ponto de energia Aquele famoso ponto Que a gente ganha Quando faz alguma jogatina Mais longa Ou de repente Quando eu continuo E gravo Mais de uma vez Olha só Olha só Carinho que eu tinha esquecido ali Quando eu gravo Mais de um episódio De uma vez só, né? Vamos lá Opa Isso aí Olha aí Que legal Ai, de certo Era aquilo ali Que eu esqueci Que palhaçada Ô cara Não faz isso não, amigo Não faça isso Oxe Brotou um carinha ali, né? Deixa aquele carinha ali Porque daí eu consigo Aê, garoto O que tem mais? Se vocês Eu tenho que eliminar logo Com vocês Que vocês são perigosos Deixar Vocês vão me avacalhar ali, né? Opa Por favor Por favor Eu acho que eu não precisava Ter caído, né? Eles grama Vai grudar ali na parede Ou não vai? Ô Que palhaçada, velho Pronto Agora o inimigo tá ali E você nunca mais vai conseguir Pular ali naquela bagaça Entendeu? Quando você pular ali Você vai tomar este dano Parabéns 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 Se você tivesse pulado direitinho Como eu mandei Olha só, cara Desse lado ele não tá querendo pular Claro Ótimo Tome mais dano ainda Seu idiota Burro Você parece burro? Ei Mas é burro Ai Que merda Viu? Vou trair o inimigo pra cá Bona, vamos lá O ideal é começar por esse lado Porque daí a gente tem tempo De chegar aqui e fazer isto Seu lixo Toma Peraí A conta ainda não tá fechando Esse negócio Ou deve ser o meu controle Tem uma coisa errada Muito errada Tá, agora em busca dos 500 pontos que faltam Né, minha gente Assim que eu encontrar Eu já volto Seis horas Deu com nós Aqui, ó Então tá aqui, minha gente O último ponto aí que faltava Pronto Aqui, desgrama 500 pontos 5 mil pontos, aliás Tô maluco já Tá certo Passamos Então tá certo, minha gente É isso aí que eu queria trazer pra vocês hoje Se possível, avalie o vídeo Sua avaliação é muito importante, né Como eu já falei no começo do vídeo Eu estou com a meta de 40 likes Pros vídeos de Bomberman Peço sua ajuda, sua colaboração Porque isso vai ser muito importante Pro crescimento do canal Não custa nada É de graça Um like não vai dar câncer no seu dedo Nem nas suas partes baixas, tá bom? Então Muito obrigado mais uma vez A você que assistiu Fique na paz E continue lembrando o game